Vamos para Paranaíba, porque por lá um vereador acusado de abusos da neta de 9 anos foi condenado a 23 anos de prisão. Alex Santos tem mais informações. O ex-vereador Nelo José da Silva foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão, inicialmente em regime fechado por estupro de vulnerável da neta de 9 anos de idade aqui em Paranaíba. Conforme a decisão, a pena é sem qualquer benefício neste momento. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Justiça de terça-feira. O ex-vereador, conhecido como Missionário Nelo, também foi condenado a pagar 15 mil reais a título de indenização mínima para a vítima, consideradas a capacidade financeira do ex-vereador e a repercussão notória de suas condutas sexualmente abusivas nesta pequena cidade a causar grande constrangimento psicológico e social à menina de 9 anos, conforme a sentença. Nelo foi preso no dia 14 de março do ano passado e, segundo investigação, os abusos aconteciam desde setembro de 2021. A criança contou detalhes à Polícia Civil, além de ter conseguido gravar um vídeo que mostra o crime. Na ocasião, o material foi apreendido pelos policiais. Na época, a criança disse que contou à esposa do então vereador sobre os abusos sofridos, mas a mulher não procurou as autoridades para denunciar o caso. Em julho, Nelo foi cassado na Câmara Municipal e teve os direitos políticos suspensos por oito anos.